Muitos produtores têm dúvidas na hora de como adquirir um consórcio. Antônio vai ajudar a gente a esclarecer algumas dessas dúvidas. Antônio, a gente está aqui nas máquinas da John Deere, tratores, enfim, como que funciona para o produtor adquirir um consórcio John Deere? Boa tarde, para começar, esse ano nós estamos fazendo 20 anos do consórcio nacional John Deere, então estamos de comemoração e nós temos consórcio para toda a linha de produtos John Deere, desde um trator até uma coletadeira. Para o cliente adquirir é só procurar nossa rede de concessionários, que eles todos estão aptos a vender o consórcio. E como que o produtor se enquadra? Tem alguns requisitos para ele adquirir? Como que funciona na prática? O cliente, é claro, ele vai ter que encaixar no orçamento dele. Nós temos parcelas hoje trimestral, semestral e anual, que o cliente vai verificar a melhor possibilidade de ele pagar com a safra dele. Nós temos, então, crédito de R$ 100 mil até R$ 600 mil. E aí ele vai verificar conforme o acordo da parcela dele, ele vai verificar a necessidade dele, porque o consórcio, você sabe, ele é uma compra programada, planejada. Então, é ele que vai ter que planejar conforme vai tendo os vencimentos dele, os recebimentos dele na propriedade e ele planeja com o consórcio. Tem algum requisito, assim, por exemplo, preciso ter X% de dinheiro para adquirir ou não preciso ter nada? Não, não, o consórcio hoje não precisa ter nada. Tanto é que, após a contemplação, se ele vier adquirir máquinas agrícolas de onde ir, não precisa hipotecar a terra dele, não precisa fazer seguro obrigatório e a própria máquina se garante como no processo. O que é o benefício hoje maior de se adquirir um consórcio? Hoje, o consórcio não trabalha com juros, ele trabalha com uma taxa de administração, que ela é 1,68 ao ano, que é muito mais barato, mais vantajoso do que o cliente fazer um financiamento, do que outras formas de compra. E a questão dos meses, contemplação? Hoje, nós trabalhamos com contemplação por sorteio e por lance, até zerar o saldo de caixa do grupo. Então, a gente faz várias contemplações dentro do grupo até finalizar ele. E quantidade de meses, quem define os meses é o cliente. Então, se ele se programar para pagar em 50 meses, ele vai pagar em 50 meses. Nós temos um prazo máximo, que é 100 meses, que é o que o Banco Central diz que nós temos que limitar o grupo. O valor de parcela varia, né? Varia. Hoje, nós temos parcela integral, nós temos parcela reduzida. O cliente senta com a gente, negocia e a gente verifica qual produto que ele precisa e qual é a condição que ele tem para fazer os pagamentos. Obrigada, Antônio. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink. AgroLink.